Lá em março de 2020, começava a pandemia para os brasileiros e tudo ainda era tão incerto. Era para ser só 15 dias de isolamento social e todos pensavam que tudo logo, logo iria acabar. Ainda não acabou. Aqueles primeiros 15 dias viraram mais 15 e mais 15. E de repente, meses viraram mais de um ano de aflição. 2021 estava marcado no coração das pessoas para ser o ano da esperança. E tudo foi derrubado com a segunda onda da doença no Brasil. Ela veio muito mais forte do que da primeira. Faltou empatia, responsabilidade. Faltou o ar, oxigênio, saúde. Muitas mortes todos os dias, ansiedade, luto, aflição, notícias ruins e mais notícias ruins. Até chegar uma boa. Desembarcava no Brasil o avião com o primeiro lote das vacinas contra a Covid-19. Governadores dos estados foram buscar as doses em Brasília. E aqui em Goiás, a primeira foi aplicada em uma enfermeira pelas mãos de um médico. Governador do estado. A esperança começou a ressurgir nos olhos das pessoas. Principalmente, é claro, das que eram vacinadas e faziam questão de mostrar nas redes sociais. O troféu já não era mais dourado ou prata. Não tinha nenhum metal nobre. Hoje, é feito de plástico, com uma agulha e alguns ml de um líquido quase transparente. Muito obrigada por ir à frente, por você, muito prefeito de Goiás. Está fazendo um bom efeito essa vacina. E toda turma que está de frente, servindo, mesmo e carente. Muito obrigada, primeiro. Obrigada a Deus também. Glória a Deus! É a primeira doura, seja a Deus! Glória a Deus! Aí, amém! Muito obrigada! Amém! Cada dia e a cada idade que vem em ordem decrescente de prioridade, mais pessoas sentem a esperança se renovar. E, de repente, não se via nenhuma mais velha querendo mentir a idade. Diti, eu não sei se vai vacinar, não. A Diti, eu acho que não vai, não. Está querendo ficar velha nessa hora, mas não é, não. Eu vou filmar para mandar para os filhos. O alívio de receber a primeira dose é como se aquele corpo tivesse uma segunda chance. O título de sobrevivente, a pior pandemia que assolou esta geração. Este grupo, que estava prestes a se vacinar, se uniu em uma salva de palmas. Depois da picadinha, a emoção transborda em forma de dança. E de lágrimas, muitos choraram. A sensação é de alívio, é de felicidade. Agora nós temos que ponderar que são meses de tensão, de insegurança, de medo. E nós só vamos ficar tranquilos mesmo quando toda essa vacina chegar para todos. Afinal de contas, o coronavírus provoca uma perturbação muito grande em todos. Teve quem recebeu a dose de joelhos, ou no carro, trazendo mensagem de esperança. Dias melhores virão. E virão mesmo. A psicóloga Virgínia Suassuna, de 66 anos, recebeu a primeira dose nesta segunda-feira. E também não conteve a emoção. Quero dizer que vocês confiam que vai chegar a hora de vocês. Pelo menos estou 50% livre. E nós tínhamos que queria estar no primeiro lugar, mas vai chegar lá. Valeu a pena esperar. Valeu a pena o sacrifício, porque graças a Deus ninguém da minha família adquiriu Covid. E eu sinto muito, muito mesmo, pelas pessoas que infelizmente perderam várias pessoas nesse processo. A pandemia trouxe mais ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico. A vacina chegou. E pode ser a responsável não só por diminuir o número de mortes pela Covid, como também por devolver a saúde mental das pessoas. Poder saber que você ainda tem mais um tempo na vida para você cumprir faz com que você, por outro lado, aumente a sua responsabilidade de receber essas gotinhas, gente. Olha quantas pessoas infelizmente se foram porque não receberam as gotinhas. Então, o que eu vou fazer com essa vacina? Como é que eu vou lidar com aquele que está próximo de mim, pela chance que eu estou tendo? Então, eu acho que esse é o momento de muita gratidão. Não é o momento da gente se lamentar pelo que passou. É o momento para a gente agradecer aquilo que a gente tem. As gotinhas à nossa disposição. Hoje em dia, o cenário goiano na aplicação de vacinas contra a Covid-19 é de que a maioria dos municípios chegou à faixa etária de 65 anos. E se tudo continuar como está, até o dia 15 de abril vai chegar aos de 60 anos. A expectativa é que para o primeiro semestre deste ano, terminem de vacinar os idosos, os trabalhadores da saúde, da segurança pública e também se estenda essa vacinação àqueles que têm doenças crônicas e aos trabalhadores da educação. Para o segundo semestre, vai estender a outras faixas etárias e grupos ainda não vacinados. Uma vacinação que exige um planejamento diferente das demais campanhas. Com a obrigatoriedade da segunda dose, é algo que exige muito mais daqueles que estão à frente, coordenando tudo isso. Hoje, na sua grande maioria, os municípios do estado de Goiás estão vacinando, em média, 65 anos e mais. A grande maioria dos municípios, alguns avançando um pouco mais. Então, a gente imagina que mantendo essa regularização nas remessas, a gente consiga, até o final da primeira quinzena, já chegar aos 60 anos, ficando alguns poucos para serem vacinados, pelo menos com a primeira dose. Isso para nós é muito importante, porque quanto mais pessoas vacinadas, principalmente com duas doses, a gente vai ter menor pressão nos serviços de saúde. 2021, um ano que começou como uma bomba na nossa cabeça. Podemos sentir de perto o sentimento de luto. Em contrapartida, será também o ano da renovação. Até o final deste ano, muita gente estará vacinada e, quem sabe, poderemos sonhar com uma realidade mais próxima daquela que vivíamos antes de tudo isso começar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto